E aí, devotos! Seja bem-vindo ao canal Vinegro, eu sou André Repsol. Estamos com mais um vídeo de bastidores do Galo. Mas antes, você é novo aqui no canal, então tem que se inscrever, cara. Se inscreva aqui no canal Vinegro, afinal de contas é um canal de conteúdo do Galo. Onde a gente fala do Galo de manhã, de tarde e de noite. Muita informação, muito conteúdo pra você. E hoje temos boas notícias. Vou abrir a tela aí pra você agora. Olha aí, galera. Hoje nós vamos falar. Cavani ainda tem chance. Muita gente me perguntando isso. Alonso, surpreso com Galo. Isso mesmo. Sampaoli e sua inteligência. Fundamental aí essa informação pra vocês. E números surpreendentes de Júnior Alonso. Vamos falar disso aí também. Galera, vamos começar aqui falando do Alan Franco, né? O Alan Franco, segundo diversos jornalistas e pessoas, informações que saíram de dentro do Atlético mesmo, na Rua de Fogo ele ficou totalmente surpreso com a torcida do Atlético. Ele não acreditou naquilo que ele tava vendo. Ele ficou assim, termo correto talvez seja embabacado, tá? Ele achou sensacional. Ficou assim, meu Deus, que torcida que é essa? O que que é isso? Dizem que o Sampaoli dentro eu ficava assim, gritando igual um louco, entendeu? Ou seja, a torcida do Galo foi lá, fez o seu plim-plim, né? Sua mágica e mostrou pra esse pessoal aí que nunca tinha conhecido a torcida do Atlético. Não viram um jogo pra valenda do Galo, né? Com o Galo lá em cima, o Galo no auge. Como é que é? Sensacional! Essa torcida, parabéns a Galo Cruz. Tomou a multa aí, né? Vamos ver. Quem sabe o Calil tira essa multa. Acho difícil. Cara, o Júnior Alonso é o melhor zagueiro do Brasil. Isso é indiscutível. Só que o Softscore, eu soltou algumas informações e eu achei espetacular. Eu vou ler pra vocês. Top 5 zagueiros. Zagueiros com mais desarmes no Brasileirão. Primeiro, Júnior Alonso, 25. O segundo, que é o Rodrigo Caio, tem 18. Olha a distância, tá? Vamos lá. Outra informação. Zagueiro com mais interceptações no Brasileirão 2020. Top 5. Primeiro, Júnior Alonso, 21. O segundo é o Gilvan, com 19. Vamos continuar aí. Zagueiros com mais duelos ganhos no Brasileirão. Júnior Alonso, 66. Maidana, 62. Esse também é nosso. Esse também é nosso, torcedor. Vamos continuar aqui. E por fim, zagueiros com mais bolas recuperadas no Brasileirão. Júnior Alonso, 64. Aí tem uma diferença pequena. O Sabino tem 63. Cara, o torcedor atleticano já tá, ó, babacado, né? Maravilhado. Olha o meu cachorro aí de novo, Latinha. Alguém deve estar chegando aí. Maravilhado. O torcedor atleticano tá assim. Meu Deus, quem que é esse homem? Quem que é o Jagunço? E é verdade. Júnior Alonso, espetacular. O Júnior Alonso vem jogando muita bola. São 18 partidas seguidas, cara. Ele é o único, praticamente, que não descansou. Ele é o único. Se não me engano, ele é o único. Ou seja, enquanto todo time roda, ele não. Então, assim, sensacional aí o Jagunço, Júnior Alonso. E espetacular. Gosto demais dele. E que o Atlético saiba aproveitar este ótimo nome que conseguimos aí, por indicação de Jorge Sampaoli. Cara, Sampaoli é inteligente mesmo, né? Muitas vezes o que a gente fala é o óbvio, né? Eu falava isso muito com algumas pessoas e o óbvio, por vezes, ele é a linha certa. E a gente fica procurando caraminholas, tentando descobrir fatos. E o óbvio sempre é a resposta. E uma das coisas que o óbvio é a resposta é sobre, por exemplo, o esquema tático que o Jorge Sampaoli implementa. O Garcês, uma vez, numa live, ele virou pra gente e falou assim, Olha, aquela seleção chilena da Copa de 2014 chegou pra jogar contra o Brasil, estourada. E eu não creio que seja desculpa do nosso querido David Garcês, né? O Garcês é um cara muito sério. Muitos de vocês vão falar isso. Eu não creio que seja isso. Eu creio que seja o que ele falou. O Garcês falou assim, chegaram estourados. Aí eu perguntei, por que, Garcês? Ele falou, o Sampaoli exige tanto, mas tanto do empenho físico do jogador durante a partida, que se você não tem como podar o cara, podar não, não é a palavra certa, né? Se você não tem como descansar o cara, o cara estoura. E o Sampaoli falou isso na entrevista pro Natan, não sei se você lembra, sobre o Natan, quando o Natan machucou, perdão. E ele falou, ó, o Natan, eu não pude revezá-lo, porque eu não tinha ninguém. E aí aconteceu isso. E a verdade é essa. Então o Sampaoli exige tanto fisicamente do seu jogador, e é por isso que ele faz esse rodízio, e esse rodízio se torna fundamental na estrutura de jogo do Atlético. Porque o Atlético também, além de conseguir, taticamente, surpreender o adversário com modificações táticas, uma vez terceiro zagueiro, outros um lateral direito fazendo a zaga, enfim, entre essas coisas todas, o que a gente tem uma percepção clara, e eu não sei se você vai concordar comigo, até deixe seu comentário aqui embaixo, é sobre exatamente o posicionamento tático que cada um que ele move, de peças que ele substituir, ele consegue fazer. Então, por exemplo, quando ele joga com Alanzinho, Jair e Natan, o esquema tático é um. Quando é o Alanzinho, Jair e Alan e Steven Frank é outro, ou seja, e ele consegue ponderar os seus atletas ao descanso, não é essa a palavra, mas ele consegue colocar os seus atletas ao descanso, coloca o jogador, muda o esquema, faz um esquema mais rotativo, faz mais uns esquemas pelas laterais, pouco, ele não utiliza tanto por dentro, mas também utiliza, e o Atlético vem desenvolvendo muito bem. Então, Sampaoli, genialidade à parte, parabéns ao Sampaoli, né, que continua esse trabalho, esse trabalho muito bom que ele vem fazer na frente do Gal. Cara, a novela Cavani tá perto do fim, né, tudo indica que Cavani vai se acertar com o Manchester United, né, o United tá pra acertar, né, o time do Lerio e o Gustavo, eu gosto também do Manchester United, acho que até por causa do Lerio, quando eu era mais novo, ele ficava lá, tanto do Manchester United que eu ficava vendo. E o Manchester United também teve uma época de ouro, né, então, assim, foi campeão várias vezes em inglês. Então, tudo indica, né, é uma matéria da redação do Supersportes, eles falam o seguinte, o atacante Uruguai tem desembarque em Manchester previsto para esse domingo, para realizar exames, e assim assinar contrário de dois anos, né. Eu tô gravando esse vídeo sábado à tarde, porque vou descansar também, né, sou filho de Deus, então, novela Cavani encerrada, mais uma novela, ontem nós encerramos a novela Bustos, hoje nós vamos encerrar a novela Cavani, vamos esperar aí a novela Vargas, vamos esperar a novela Juliana, e vamos ver quais novas novelas podem surgir, né. Hoje é dia 3, daqui 10 dias, em 10 dias a janela está totalmente aberta, a janela está aberta para o atlete trazer, eu achei até ruim o atlete não trazer antes, porque poderia estar treinando com o elenco e tal, e aí fazer inscrição no dia 13, mas também a gente tem que pensar que a situação do atleta não é fácil, é uma situação difícil, financeira, né, então o atleta tem que, e o investidor, ele não paga o que for, a busca é 10 milhões, senão o naoel Bustos já estava aqui pelos 7 milhões, é uma coisa que o Alexandre Matos, o São Paulo escolhe os nomes, mas aí vem o Alexandre Matos, o Rafael Menin, que é ele quem define isso, o Rubens Daldirma, quem define o Rafael, que, ó, vamos fazer essa contratação, porque essa contratação aqui vai trazer o retorno tal, essa contratação aqui vai nos ajudar a chegar a tal ponto, essa contratação aqui, ela vai nos ponderar a um sucesso melhor, então, assim, mediante isso, acontece esse tipo de fato, então o Atlético, ele não está buscando qualquer um, e o Atlético está tentando economizar, porque querendo ou não, senhoras e senhores, apesar da gente saber que os menins vão ajudar, que eles vão trazer alguém, né, que eles já deixaram isso muito claro, o próprio presidente Sérgio Sérgio Sérgio, eles estão tentando trazer jogadores baratos e de graça, para parar de onerar a família Menin, a família Menin foi muito onerada, está sendo muito onerada, saibam que tudo que está sendo pago no Atlético é através do empréstimo da família Menin, é um fato, então, assim, nós temos que ter cuidado nas nossas exigências, beleza? Mais tarde tem uma livezinha para vocês, hoje no domingo, depois pós-jogo, hoje é lá no Eu Acredito, eu espero vocês lá, um grande beijo no coração, fiquem com Deus, valeu, tchau e fui!